O seu canal Notícias Araguaia está aí trazendo um tema importante para levar para você que está nos assistindo, que é a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Eu convidei para conversar com nós um pouco aqui sobre o assunto o doutor Eudes, que é advogado, filósofo e psicanalista. Doutor Eudes, obrigado por ter tirado um tempinho lá para a gente vir conversar com o pessoal aí. Nilson, é uma honra muito grande estar aqui no seu programa novamente. Sempre você me convida e eu tenho a honra de participar. E diante de um tema tão polêmico que, na verdade, está assolando o mundo inteiro, nós temos aí na questão do suicídio vários fatores que, na verdade, levam a pessoa a tirar a sua própria vida e o suicídio é um problema mundial. Nós temos que, realmente, abordar esse assunto para toda a comunidade do Mato Grosso Goiano para que possam aí se conscientizar das consequências e também verificar as causas dessa mazela da sociedade. Antes de entrar, aprofundar mais no assunto, doutor Eudes, o senhor começou a falar aí, mas eu queria que o senhor respondesse concretamente, mais diretamente à pergunta. Esse tema é importante ser abordado, o senhor já falou aí, e ser conversado, ser levado a público? Esse tema, Nilson, na verdade, é um tabu que a sociedade ainda, devido ao estigma que advém aí, tanto da história quanto também das religiões, esse assunto gerou um tabu na sociedade. E isso, na verdade, muitas pessoas evitam conversar sobre o suicídio. Muitas famílias, inclusive, escondem aí um parente que, porventura, passou por essa desventura de se suicidar. Sendo que, na verdade, esse mês vem justamente para que nós possamos conscientizar as pessoas a abordar esse assunto, a não terem vergonha de abordar esse assunto, mesmo que seja de um familiar, para ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo caminho, na mesma tentação de praticar um ato de suicida. Como, no entendimento do senhor, esse assunto, suicídio, deve ser abordado? Esse assunto, Nilson, como eu disse antes, ele sempre foi um tabu. Desde a Antiga Roma, os suicídios, na verdade, eram escondidos, a sociedade tinha um grande preconceito, na Grécia Antiga também, e isso se perpetuou mais ainda durante a Idade Média, principalmente por parte da Igreja Católica e das demais correntes religiosas, uma vez que o suicídio era visto como um ato totalmente, um pecado mortal, ou seja, um pecado que, na verdade, não teria saída, que todos aqueles que se suicidavam iam para o inferno. Inclusive, na Idade Média, os suicídios, os suicidas, geralmente, eram enumados, eram enterrados de cabeça para baixo, e eles não tinham nenhum direito a qualquer dos sacramentos da Igreja e de outras religiões. Então, isso sempre gerou muito um tabu, porque, na verdade, os suicidas iam direto para o inferno. E essa ideia continuou e perdurou até o século passado, até os idos do ano 2000. Perdurou essa ideia no inconsciente coletivo de que os suicidas deveriam ser discriminados, de que, na verdade, não deveria se divulgar esse assunto, não deveria falar sobre o suicídio, mas, na verdade, diante da calamidade mundial que nós estamos passando, de que as pessoas não estão, no sentido, buscando regular as suas emoções, controlar as suas emoções diante do consumo desenfriado e da falta de expectativa e de esperança na vida, nós estamos vendo o número de suicídios explodir. E, sem dúvida nenhuma, hoje, a depressão já é tida como uma das causas principais do suicídio, é tida como a doença do século. Por que uma pessoa chega ao ponto de ceifar a própria vida? Geralmente, Nilson, são duas coisas. A primeira coisa que se acha que leva ao suicídio é justamente a insatisfação pela vida. A pessoa passa a não ter mais prazer pela vida. E tudo vira o que a gente chama, na verdade, a depressão era chamada, até os idos de 1800, de melancolia. Não existia essa palavra depressão. Então, os melancólicos, aquela pessoa triste, os poetas eram sempre melancólicos, muitos deles se suicidavam. Por quê? Porque sentiam, na verdade, aquele vazio que dói, não sentindo mais prazer nas coisas materiais e não buscando aí um alicerce nas coisas espirituais. E como, doutor Eus, a família, as pessoas que estão ali em volta da pessoa ou a própria pessoa pode prevenir uma situação de suicídio? Tem várias características quando uma pessoa entra num estado de depressão. Isso é notável. É uma tristeza que não é temporária, ela é duradoura. As pessoas geralmente se isolam, não querem comunicar com os outros. É do ponto de vista fisiológico, evitam até mesmo a comer. Ficam muito tempo deitadas e mesmo prostradas. Não conseguem, muitas vezes, Nilson, trabalhar. Entendeu? De tamanha tristeza, de tamanho vazio, existencial, que elas estão sentindo. Então, a família nota através desses sintomas, que são sintomas notórios, que dá pra notar que aquela pessoa está entrando num estado de depressão profunda. Aí, o que se necessita fazer? Dar todo o apoio possível, todo o amor necessário e buscar ajuda profissional. No profissional, ou com o psiquiatra, ou com o psicólogo, ou então com o psicanalista, para que o psiquiatra possa moldar o que essa pessoa está precisando do ponto de vista cerebral, porque tem um fator muito importante na questão da depressão, que é uma questão, na verdade, de cerebral, que nós temos aí quatro grandes fatores, quatro hormônios que, na verdade, trazem ou não felicidade à pessoa. A endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. São os quatro grandes, vamos dizer assim, ligadores das sinapses do nosso cérebro para o caminho da felicidade. Esses quatro nos trazem prazer, felicidade. Então, o que o psiquiatra, o médico psiquiatra, que é um médico que, na verdade, se especializou nessa área, ele vai dosar remédios que possam estimular essas substâncias a regular o organismo de maneira que aquela pessoa não sinta mais aquela tristeza. Isso dentro de um parâmetro que a gente chama aí de um parâmetro fisiológico. E o psiquiatra, e o psicanalista, e o psicólogo vão ajudar aí através da terapia. Tem várias, dentro da psicologia, tem várias correntes de psicologia, e cada psicólogo escolhe uma corrente que melhor lhe aprove. Mas a terapia é também um agente poderoso para que se ajude essas pessoas a sair desse quadro de depressão, para que não possa cometer esse ato supremo como o suicídio. Bacana. Doutor Elas, nessa situação que o senhor está colocando aí, Então, para esse cidadão que está com a tendência, ou propenso a cometer um suicídio, então não adianta muito falar para ele que o suicídio vai resolver. Ou adianta? Adianta falar, aí nós vamos para um aspecto tanto da questão das emoções, quanto da questão da espiritualidade. As emoções dirigem, na verdade, os nossos sentimentos. Sim. Entendeu? Então, através das emoções, aconselhando-se. Por quê? Porque a pessoa que se suicida, ela não quer se livrar da vida. Ela quer se livrar da dor. Pois é, resolveu o problema. É. Ela quer se livrar da dor. Ela não quer se livrar da vida. Mas a dor que ela está sentindo, dentro do seu ímã, dentro de si, é tão grandiosa, que, na verdade, eles veem como alternativa se suicidar, para que, na verdade, possam fugir dessa dor, achando que essa dor vai passar. Entendeu? Tirando a sua própria vida, com a tese do materialismo. Sim. Né? Porque, na verdade, uma pessoa que se suicida, na verdade, ela não demonstra nenhuma fé em nenhum criador, em nenhum Deus. Por quê? Porque, como ela quer extirpar a sua dor, ela acha plenamente que, com a morte, você acabou. Né? Então, isso vai contra todas as teorias religiosas, né? De que, na verdade, as teorias religiosas, todas as religiões acreditam que a vida continuam. E, na verdade, é instruindo essa pessoa, nesse sentido, de que há uma possibilidade, não que exista, eu acredito que exista, eu tenho certeza, mas que há uma possibilidade de vida, após a morte. E que essa dor que ele está sentindo, não vai minorar, que ela vai se multiplicar, diante do ato que ele está cometendo, e isso pode inibir bastante a atitude dele a buscar esse caminho. Então, o diálogo é fundamental. É fundamental. E a instrução, a espiritualização, né? No sentido de que, em todas as religiões, o suicídio é condenado, e você não pode dizer hoje que, na verdade, que não existe uma criação maior que cuida de tudo que está aqui. Então, as pessoas que têm o mínimo de espiritualização, elas, geralmente, tendem a não praticar esse ato tão danoso, que é tirar da própria vida, buscando, simplesmente, tirar a sua dor. Sendo que, em todas as religiões, a sua dor vai aumentar em muito. Para algumas religiões, hoje o catolicismo não fala, a Igreja Apostólica Romana, não fala a respeito da questão do suicídio, quando acontece um ato de loucura, que é diferente. nesses atos, um ato de loucura, um ato desatinável, em que a pessoa não está nas suas amplas razões, há um certo perdão aí, segundo a doutrina católica. Mas, quando a pessoa o faz conscientemente, certamente, segundo a doutrina católica, e dentro das demais religiões, que acreditam em céu e inferno, essa pessoa vai para o inferno. Certamente, as palavras do jogo vão contribuir muito para essa campanha de setembro amarelo. Obrigado. Obrigado a você. E estamos à disposição, sempre que precisar, e esse é um assunto que eu falaria sobre horas, por horas, mas, obrigado pela oportunidade, e precisando, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado ao povo e à população juçarese.